Tem uma sensação coletiva, isso foi muito interessante, aconteceu dois fatos, esse fato, o outro na semana passada, que ao acontecer deu a impressão para muita gente de que o governo Bolsonaro tinha, que o próprio presidente Jair Bolsonaro tinha metido a mão peluda lá no meio e interferido nas instituições públicas para seus interesses políticos e eleitorais. Este aqui foi um deles. Quando você ouve que o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes é alvo de uma operação, que o início da sua investigação foi em 2017 e agora tem uma operação espetaculosa com o chegar de manhã, todas aquelas coisas da estética da Lava Jato, usando a mídia, usando aquela pressão, foi uma coisa que não precisava. Não precisa ser assim. A justiça não precisa operar assim. A polícia não precisa operar assim. Uma coisa que ensinou todo o processo da Lava Jato é que dá para você fazer justiça e punir e investigar sem agir dessa forma e foi agido dessa forma. E é o que interessa isso. Então, tem toda uma discussão política eleitoral, tanto em cima de Jair Bolsonaro quanto em cima do próprio ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, que também tem influência na Polícia Federal. Agora está dizendo, não, não há. Ela está gastando mais tempo para tentar explicar que não há interferência política, não houve interferência política, do que própria medida de explicar a operação. Mas olha que situação complicada, olha que país complicado que a gente está vivendo. É um país em que há uma percepção, uma constatação coletiva que o presidente da República pode dobrar, sequestrar e dobrar instituições de monitoramento e controle para a sua própria necessidade. Na semana passada, a gente teve uma situação que, de repente, logo depois de Bolsonaro atacar o passaporte vacinal por dias e mais dias, o Conexu saiu do ar por conta de um ataque hacker, um suposto ataque hacker. E isso, na verdade, automaticamente, muita gente também disse que não faz sentido, isso aí pode ter sido uma ação interna do governo. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Tipo, o Jair Bolsonaro, por conta da sua tentativa de interferência, por conta da sua interferência junto às instituições, junto à Polícia Federal, junto ao Ministério da Saúde, junto às interferências pessoais para os interesses políticos e eleitorais, ele conseguiu fazer com que essas instituições perdessem a credibilidade junto ao público. Hoje o pessoal olha e fala, olha, isso é coisa do Bolsonaro. Mesmo que não seja coisa do Bolsonaro, eles vão dizer, isso é coisa do Bolsonaro. Depois que ele sair, depois que o presidente da República for substituído, vai levar um bom tempo até que a gente possa resolver essa questão e, novamente, trazer um pouco de credibilidade para a presidência. Obrigado. Obrigado.